Fala galera, estou de volta aqui E agora eu vou Eu vou Lisar a parede Beleza Começar a lisar a parede Fala 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 isso despenadeira vou despenar a parede pronto a bola galera sempre que você vai limpando a comoção meditada aqui prena a água, ai você vem com isso aqui, acabamento eu vou começar de cima para baixo porque ele já está mais cheio agora eu vou abrir a água ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá e correr pra galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.